Amigos, se existe uma paixão do homem, essa paixão tem vários formatos, cheiros e barulhos. E sim, eu tô falando de carros. Mulher também, você tá ligado, né? Essa é a ideia. A história do automóvel tem início lá em 1769, com a criação do motor a vapor, que tinha a capacidade de transportar humanos. Mas a gente mal sabia que anos depois, esses carros transportariam o nosso amor para as grandes telonas, criando uma das misturas mais fodas do mundo, o cinema e os carros. Uma coisa que você percebe rapidamente quando começa a pesquisar esse universo dos automóveis, é toda a paixão envolvida. O processo inteiro para fazer um carro é bastante interessante. E quando a gente adiciona o mundo cinematográfico a isso, fica muito mais ainda. Diversas modificações são requisitadas, desde mudar o estilo de uma porta, até ter uma metralhadora saindo pelo farol. Vários carrões já foram produzidos aí em massa para serem completamente destruídos. Então, bora conferir a lista dos melhores carros da história do cinema. Mas antes da gente começar essa lista, comenta aqui embaixo qual foi o grande carrão aí do cinema que marcou a tua vida. Só deixar aqui nos comentários. Cinco! Na quinta posição, a gente tem um Mustang GT500 de 1967, vulgo Eleonor. A lista já vai começar muito bem com o Nicolas Cage, amigos, no filme 60 Segundos, que conta a história de um cara que tem que roubar 50 carros em uma noite para salvar a vida do irmão dele, que está devendo por uma galera bem perigosa. O último carro que o Cage tem que roubar é esse Mustang GT500 maravilhoso, belíssimo, que marcou a história do cinema por toda a sua desenvoltura. E o carro foi desenvolvido exclusivamente para esse filme. Quando eu falo que o carro é de 67 e você vê essas imagens que ele parece bem moderno, é porque ele foi completamente personalizado para o filme. Os responsáveis por criar esse carro foram o Steve Stanford e o Chip Fuzz, duas lendas aí que costumam criar carros excelentes para o cinema e para o mundo real. Eles tentaram pensar igual o Carroll Shelby, o criador da marca, pensaria para criar uma coisa nova. E foi daí que nasceu o Eleonor. E existe uma grande diferença entre a criação de um carro que vai estar nos filmes para o carro da vida real. Isso porque os carros que estão nos filmes não precisam ter todas as suas funcionalidades nas suas mais perfeitas condições. Ele só precisa ter a aparência certa e impor o respeito necessário. E como o carro foi completamente personalizado, muitas das alterações que eles fizeram seriam praticamente impossíveis de se ter na vida real. Um fato curioso é que em produções como essas, que envolvam muitos carros, eles precisam ter várias réplicas do carro principal. Isso porque eles gravam diversas cenas perigosas e se acontecer alguma coisa ali com o protagonista, o carro, eles precisam ter logo um substituto. E foram construídas exatas 12 Eleonores, e nenhuma delas iguais. Como a cena de perseguição é longa e pede diversas funções diferentes dos carros, eles prepararam cada uma delas para fazer algo diferente. Uma tinha uma suspensão mais forte, outra conseguia derrapar com mais facilidade. Apenas um carro foi produzido para funcionar inteiramente. É a 13ª Eleonor, feita para o produtor do filme, o Jerry Bruckenheimer. 4. Na 4ª posição, os Dodge Chargers do Toretto. E eu digo os, porque se você assistiu todos os filmes da franquia, você sabe muito bem que esses carros nunca têm um final muito feliz. O carro já virou um símbolo e representa muito bem o personagem do Vin Diesel. Além do clássico RT 1970, o Vin Diesel dirigiu outros 5 carros nas franquias. O Dennis McCarthy, que é o coordenador de carros de toda a franquia do Velozes e Furiosos, disse que desde o começo ficou bastante ansioso para ver o Toretto dirigindo um muscle car. Isso porque, se você lembra do primeiro filme, o Toretto começa com um carro com Neon, um desses carros aí que o Brian costumava usar, que não combinava muito assim com o personagem. Mas foi quando o Toretto levou o Brian para sua garagem e mostrou o carro antigo do seu pai, que a gente entendeu ali o que ia acontecer. O Dodge Charger de 1970 marcou aí uma das cenas mais famosas do cinema no Últimos Tempos. Aquela arrancada empinando para cima e, logo em seguida, o Toretto voando, meu amigo, como aconteceu em diversos outros episódios dessa franquia maravilhosa chamada Velozes e Furiosos. 3! Na terceira posição, o Aston Martin DB5, o famoso carro usado no 007 contra Goldfinger. Quando você vê a franquia do 007, você imagina que diversas marcas estão sempre batendo na porta dos produtores para pedirem uma oportunidade de serem incluídas no lifestyle do James Bond. Mas nem sempre foi assim. O carro Aston Martin sempre esteve nos livros do 007. E quando os produtores quiseram conversar com a marca para colocar o DB5 dentro do filme, eles recusaram porque achavam que não ia ser um bom investimento. Depois de uma boa insistência dos produtores e mostrando ali o potencial de vendas da marca, eles decidiram ceder para os produtores um carro. Mas não um carro qualquer. Eles cederam a réplica original usada para fazer o DB5. O carro foi enviado para a equipe de efeitos especiais que não demorou muito para encher ele de artifícios, como armas, escudos e outros objetos cinematográficos. Além da coisa mais famosa que é o banco EGW. Mas o carro ficou tão pesado de equipamento que os produtores tiveram que comprar um DB5 original de fábrica para poder gravar as cenas do carro em movimento. E não demorou muito para o Aston Martin DB5 virar a grande marca do James Bond no cinema. O carro ainda participou de outro filme do Bond na época. Depois disso começou a ser usado principalmente nas campanhas publicitárias do Bond. Mas quatro anos depois começou uma grande odisseia pelos carros. Isso porque um funcionário do Aston Martin decidiu vender a réplica original do filme como se fosse apenas um carro usado. Ele tirou todos os apetrechos cinematográficos e vendeu. O carro foi encontrado em um leilão, sendo vendido por 4 milhões de dólares, muito mais do que o funcionário deve ter ganho, mas algum tempo depois ele acabou sendo roubado. Muita gente diz que o fim da réplica foi acabar num lixão mesmo e nunca mais se encontrou o carro. E no Skyfall, o clássico carro volta com uma grande homenagem aos 50 anos do James Bond nos cinemas. E na segunda posição, a Ferrari 250 GT Spider California. Uma coisa que ninguém pode negar é que Ferraris tem uma coisa a mais. Uma área especial, talvez pela forma que elas são fabricadas, pela sua exclusividade. E no cinema elas ganham uma força muito maior. E quem não se lembra do filme Curtindo a Vida Adoidado, onde a Ferrari protagoniza algumas das cenas mais engraçadas do cinema? Essa Ferrari é de 1961 e poucas versões dela foram criadas, por volta de 100 para ser mais exato. Quem viu o filme sabe que o carro não teve um final feliz, assim como muitos dos carros que estão nessa lista. Mas, esse carro em especial foi tratado como uma estrela. Isso porque eles não podiam usar o original para cenas de destruição ou de corrida. Eles criaram três réplicas que não tinham nada a ver com uma Ferrari. Na verdade, era uma cacaça idêntica à Ferrari em cima de um Ford V8. A Ferrari original foi usada só para eles gravarem bem de pertinho, assim, nada muito trabalhoso, com carro parado e tudo mais. E não é à toa, já que em 2008, esse carro foi leiloado por 11 milhões de dólares. O que deve ter sido mais caro que o filme, diga-se de passagem. Em primeiro lugar, o clássico DeLorean DMC-12. Antes de começar a falar do carro, se você ainda não assistiu a trilogia do De Volta para o Futuro, ó, morre, pode morrer. O que você está fazendo? Vai assistir. Vai assistir, porque você está perdendo uma das melhores trilogias já feitas na história. No roteiro original do filme, A Máquina do Tempo era, na verdade, uma geladeira. Só que os produtores ficaram com muito medo que as crianças que assistissem o filme se inspirassem e quisessem ir para o futuro ou para o passado dentro das suas geladeiras. E aí, de repente, as mães iam encontrar os filhos mortos lá. É, ficar uma bagunça. E aí, para não ter problemas na justiça, eles viram o DeLorean ali. Eles falam, nossa, tem um design bem futurístico, né? Vai ser essa a máquina. Um dos carros mais famosos do mundo pertenceu a um cara que queria fazer coisas diferentes, que queria mudar o futuro, que queria mudar o mundo. E por isso ele criou uma máquina que seria potente o suficiente para isso. E eu estou falando do próprio criador do DeLorean. Um ex-executivo da General Motors, John Zachary DeLorean. Que foi um cara que decidiu criar a sua própria versão de um carro esportivo para competir com carros como o Corvette, para você ter uma ideia. E para isso ele passou anos desenvolvendo o design do que seria o seu DeLorean DMC12. O DMC12 tinha um motor V6, que é um motor bem interessante. só que a engenharia do DeLorean fez com que ele ficasse para trás dos seus concorrentes, se provando um carro não tão veloz assim. E a empresa afundou completamente quando o seu dono foi acusado de umas paradas meio intensas com tráfico de drogas, que ele acabou sendo absorvido no futuro, mas enfim, já tinha acabado a empresa, o sonho. E hoje em dia você pode encomendar o seu DeLorean, isso porque uma empresa lá nos Estados Unidos comprou os direitos do nome e do design do carro. Você pode encomendar para o seu papai, para você. E nesse caso exclusivamente não foi o carro que fez o filme se diferenciar. O filme diferenciou o carro, porque o DeLorean seria mais uma tentativa de tantas que já existiram na indústria automobilística de mudar as coisas, mas na verdade quem mudou as coisas foi o Doc. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários os carros que vocês acham que faltaram, quais são os carros que vocês amam. E se você não viu nenhum desses filmes que está aqui na lista, está esperando o quê? Só tem filme bom com o Cade, então, nem se fala.